Já tá na hora, o Musão vai embora, já tá na hora Tchau, legal, Hollywood, Fildentão, obrigado pela audiência O programa continua pra ver as pegadinhas, resenha no site www.musão.br É, agora o DJ, Musão, pegadinha remix, o humor aqui não para Pra você, Yolanda, a famosa Caixara Oi? Oi, o que que tá falando, hein? Quem é que tá falando? É o Lourão, tá assim, velho Cuidado que eu vou ligar pra polícia, viu? Não, eu falo baixo comigo, viu? Eu falo alto, eu tô com medo de você Cadê Caixara? Procura alguma coisa, rapaz, nós temos que fazer Caixara, é? Fazer Caixara, é? Sou dona de casa, não sou vagabundo, nem tenho filho vagabundo Cadê Caixara? Peraí, velho Ô, pica Cadê Caixara? Ó, se eu ficar com sua mãe, eu quero que você faça café pra mim e balança minha rede, viu? Ei, você é muito vagabundo, né? Respeito que eu vou ser só pra ele, viu? Respeito não, você é um vagabundo mesmo, irmão Cadê Caixara? Peraí, velho Cadê Caixara? Cadê Caixara?